A negociação da recomposição das subvenções de 29 entidades conveniadas na área da educação e uma série de outras relacionadas à assistência social do município. A vereadora Chiara Ranieri conversa com o Poder Executivo em relação a essa recomposição de valores. Foi feita uma reunião inicial e depois uma marcada pela própria prefeita que não esteve presente tentando discutir esse tipo de dificuldade das entidades. O que você tem ouvido das entidades para ter ideia de um patamar de defasagem em relação aos serviços que elas prestam hoje e quanto a prefeitura vem repassando, por favor? Olha, nós precisamos entender o seguinte, as entidades assistenciais elas estão tendo queda no repasse dos convênios, queda no sentido de que o serviço que presta acaba sendo bem mais caro do que o valor que é repassado pela frente. Isso não é deste ano, já é de alguns anos e aí quando a gente fala desses convênios, nós estamos falando dos convênios tanto da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, que tem os serviços do Sistema Único de Assistência Social, como os serviços das creches conveniadas que são vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. A grande diferença é que os repasses da Secretaria Municipal da Educação saem dos recursos da própria Secretaria e os do Sistema Único de Assistência Social são diversos recursos de fundos municipais, da própria Secretaria, de repasses do Governo Federal, de repasses do Governo Estadual e todos não suprem a necessidade apontada pelas entidades. Uma outra situação que vem se agravando é no sentido de fechamento de alguns serviços dessas entidades. E a hora que a gente fala de fechamento de serviços, a gente fala de equipes que serão desmobilizadas, que serão demitidas. E aí a gente cai numa outra grande dificuldade dos convênios firmados, que cobrem apenas o convênio do ano vigente. Então, quando a gente fala em rescisão de contrato de trabalho, a gente fala de um passivo trabalhista que essas entidades deverão assumir. E no caso de creches, são demissões que devem acontecer sempre no final do semestre letivo, sob pena da entidade ter que arcar com a semestralidade dos professores. Então, é um assunto muito delicado, muito sério, muito urgente e que as entidades estão relatando muita dificuldade no diálogo com a prefeita, não é com as secretárias. É com a prefeita, que é a pessoa que talvez consiga resolver a questão de valores do orçamento e questões jurídicas que estão estabelecidas em contratos, em convênios e que precisam passar por revisão. Nós chamamos agora na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião com entidades, com as secretarias envolvidas, com a procuradoria que foi acionada para resolver as questões jurídicas e também todos os vereadores da casa para a gente buscar um caminho que não seja o caminho de desmonte da assistência social no município de Bauru. Apresenta dois problemas, então, a serem resolvidos, pelo menos essenciais. Um tem a preocupação dos efeitos da descontinuidade de serviços e outra a não recomposição dos valores do que está posto hoje. As entidades estão dizendo que vão parar atividades. Então, assim, parar atividades, além das questões que são as questões de finalização, de convênios, existem as questões de que o município terá que ter condições de assumir serviços que nunca antes assumiram. E no caso das creches, por exemplo, que nós temos as 29 creches conveniadas, se nós tivermos creches parando as suas atividades, nós teremos uma demanda de vagas muito maior do que hoje a gente tem, que é uma demanda reprimida e que a Secretaria da Educação não dá conta de resolver. Então, é um problema ainda mais agravado que nós teremos. A prefeitura, como se sabe, não tem condições, nem estrutura, nem física, nem operacional de mão de obra para assumir vários desses serviços. A senhora distou 42 serviços, só como referência no PPA 2022-2025. Da assistência social, 42 serviços. Sem a gente falar das escolas, as creches do município. Então, são muitos serviços. Eu não sei se existe um pensamento de que se uma entidade não presta o serviço, uma outra vai prestar. Mas a impressão que nós temos é que essa situação não está sendo levada com a seriedade e a urgência da solução necessária. Então, a gente está fazendo esse chamamento agora e a gente espera juntos encontrar um caminho para que a gente tenha os serviços preservados no município de Bauru. Obrigado, a vereadora Chiara Haneri. A reunião na quarta-feira com a Secretaria de Finanças, Jurídico, a Secretaria do Bem-Estar Social e da própria Educação do município, aqui no plenário da Câmara do Suporte de Bauru, com cobertura pela rádio e TV Câmara. Lembrando que na reunião anterior foi feito um parâmetro inicial de 3% de reposição no orçamento de 2022 pela Prefeitura e um patamar mínimo de pelo menos 6,5% para cobrir pelo menos o subsídio relacionado ao dissídio da categoria em relação às entidades profissionais que são contratados por cada uma das entidades. Além disso, nós temos as questões de contratos de serviços descontinuados. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru. A TV Câmara Bauru